Música Dico o Zé que nunca é flã Um caminho não te siga Não te enfrenta a teua barreira Dico o Zé que nunca é flã Um caminho não te siga Não te enfrenta a teua barreira Não estou no mundo de Bob e nunca cresce na data Mas deixa homem bem, tá postado E eu acabo fazendo ameaça Acabo pensando na vingança Pra morrer e pecar o seu camura Pensamento do caminho o gato avança Raiba tem que passar O dia não te despaça Tem que ter compaça Destino que te atrasa No mês te desabafa E copia de nós raça E o dia não te desgraça Oh graças a Deus E boa pista na nossa E tem a ver com nós Não junta nós conosco Não leva a cusa na massa Passa, passo, passo, sempre segui companheiro Moda, gato, traz e rato O ministro brinca, chapo Lengo precipita, pôr o assalto Largo, moda, sapo Levanta, mova, mostra a força Pra hipoptera Hipoptera tem que ter evoluí Na meio de vera É só inspiração Que já bem surge Da um novo era Hipoptera, cá tem guerra Hipop Quando larga rap Mas vive de música na cabo verde Me quase impossível Muito menos rap É mais se minha amista Lido e pefincado Pra cada track Se tem ainda porque percebe Nos calma Se tem ainda porque entende Nos branda Esse rap game Que tá larga Enquanto não tem rap Na outro nível Outro puto Só tá estraga É discriminação E é só palmeiras ilimitadas Ideias limitadas Hipop já fazendo Já show isso aí Com o bolso carregado Hipop Tipo zé que nunca é flã Hipop Com o caminho no tassique Hipop No te empranto é tchau barreira Hipop 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 Tipo zé que nunca é flã Hipop Com o caminho no tassique Hipop No te empranto é tchau barreira Hipop Hipop Ponto de hoje em dia Que respeito Sete a flagra do sol na boca E eu não os vidas Tamas per que de minhoca Nha boy A mim tá flow Deixão contou Hoje em dia Tem polícia Está metendo na fofoca Minta canta hipop Que pão tenta Que pão odeia Sinta esquecida Algum coisa Que é mariado Que está fuzzy A moda é me quebrano de dole Que se te passa Tchau mal Dentro do vila De rafal Mas me tem esperança Que algum dia Minta deixe de passar Pa moda é se te vive Na um mundo de hipop Yo E aquele que é mundo jovem Suta xinta e motendão Cabo espera opinião Pega mic E manda boca Pa tudo babilão Que é contra nós Pa moda é hipop Minta canta tudo melodia Mas nunca é castranho Pa nós Que tá canta tudo dia Um dia Outro dia Hipop Pediu que você Que não quer flã Hipop Pegou um caminho E não quer seguir Hipop Nuta enfrenta Tchau barreira Pega na arte E não fala Sobre nós vida Enfrenta aquele que dá Tem que o verso Ser rida Um dia Pabu vence Tem que ser Socolhida Falhas Crítica Corrupção Competência Paz União Inteligência Respeto Sabedoria Discriminação Liberdade O que insata fala Se baseado na realidade Não tenho certeza Mas aquele que insata fala É só verdade Que cada um Se preocupa Só com si cabeça No job E naquele outro Que também pode Tameste Daquele outro Força Dica Ele também Que esquece Faz tudo o direito Companheiro Fortalece Caminho certo É pra não seguir Não tem que permanece Sima Aquele que é direito Não tem que seguir Na vida Bobo está por si Hipop Dico zé que nunca é flã Hipop Um caminho Não te siga Hipop Não te enfrenta Tchau barreira Hipop 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 Dico zé que nunca é flã Hipop Um caminho Não te siga Hipop Não te enfrenta Tchau barreira Hipop 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 Dico zé que nunca é flã Hipop Um caminho Não te siga Hipop Não te enfrenta Tchau barreira Hipop 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 Dico zé que nunca é flã Hipop Um caminho Não te siga Hipop Não te enfrenta Tchau barreira Hipop Hipop